Olá, ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com o Block Tower TD, um jogo que foi oferecido pelos desenvolvedores, muito obrigado, onde a língua tem inglês ou russa, né? Ele é um jogo que é o seguinte, você tem um perímetro de terra, e você vai adicionando novos perímetros de terra, farmando alguns recursos, como pedra e madeira, alguns minérios, e colocando as torres de acordo com os recursos que você ganha durante as ondas, tá? A liberação do Zilab na Twitch, o link está na descrição, o playlist também está na descrição, e eu achei bem legalzinho, tá? Então, muito obrigado aos desenvolvedores, e vamos lá, dificuldade, é, coming soon, essa aqui é uma demo ainda, tá? Eu falo demo por quê? É a demo, demo, demo? Não, porque é uma versão que ainda não foi lançada, ele não saiu pra Early Access ainda, tá? Então, vamos lá, o que ele está falando? Isso aqui não é jogo de celular, mas vamos lá, é, então nós temos o, o terreno, né, o terreno de grama, o terreno de deserto, aqui nós temos o, 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 o lugar que pega madeira, e aqui o lugar que pega pedra, tá? Eles não custam nada por enquanto, temos isso aqui de recurso, e a torre custa 50, certo? Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar mais uma parte de terra, é aleatória, né? E aqui, ó, tá vendo? Tá mais 4, então aqui nós teremos, entre aspas, mais 4, é, mais 4 eu acho que é o seguinte, o padrão é 20, por ter 4 árvores, 80, beleza? É, eu posso colocar mais? Posso, então eu vou colocar mais uma parte de floresta aqui, custa 100 aqui, vou pegar isso, pronto, nós já temos o encobre mais 160, e agora eu vou construir duas torres, bom, eu acho que eu vou construir duas torres, né? Não, vou construir, é, só duas, só duas, porque o preço dela vai aumentando. Aí agora, a gente dá play na wave. Solto. As torres vão defendendo, conforme elas chegam na sua estrutura principal, você perde uma vida, ali ó, vida, certo? Beleza? A onda padrão, ela te dá uma recompensa, e as estruturas, elas te dão um pouco mais de recurso, tá? Vou construir um deserto agora, agora eu vou construir uma mineradora, aqui, certo? Vou construir mais uma torre aqui no cantinho, dá pra construir mais uma? Dá, vou construir aqui. Porque tem uma área elevada aqui, então ela ganha mais algumas coisas, né? Ah, e a torre, conforme ela vai atirando ou matando, eu acho? Conforme ela vai atirando, ela ganha XP, perfeito. Vamos lá nas perks, salminhos dá mais madeira, aqui nós pegamos alguns recursos, e a mineradora, ela produz mais pedra. Eu vou produzir mais madeira primeiro, tá? Então, vou colocar aqui, beleza, surgiu o ouro ali. Vou colocar você. Não tenho mais dinheiro pra fazer nada, mas tenho dinheiro pra construir uma torre. E aqui, pronto. Eu achei da hora, sinceramente eu achei legal. Dependendo de como ele for, se ele tiver um roguelite no meio e tal, acho que ele fica mais da hora ainda. E não parece que ele vai ficar tão fácil, tá, gente? Tá, galera. Eu vou construir um pouquinho mais de floresta. Ah, agora eu vou construir você aqui. Eu não posso fazer mais nada, então vamos lá. Legal, eu gostei. Quatro, preciso de torre agora. Bombardier, que é uma torre de long range, mais o Unicom e um Elfo. We near trees for increased damage. Interessante. Eu vou com a Bombardier porque é uma torre, teoricamente, long range, é, em área, tá? Então, eu vou construir mais um pouco de floresta aqui. Eu vou construir você aqui. Ah, lá vai pedra. Cinco e cinquenta. Então, eu vou construir você aqui. Eu vou construir você aqui e eu não vou fazer mais nada. Meu dinheiro. Bora. Aumentar um pouco mais a velocidade. É, o Splash Damage dela é excelente, né? Egei, filhão. Egei. Eu vou construir agora, então, a... Cinco. Perfeito. Eu creio que a gente precisa agora de mais pedra. Quatrocentos eu não tenho. Ótimo. Acho que por enquanto eu não preciso de torre, não. Já tá bom. Eu vou construir mais aqui. Quatrocentos de pedra eu não tenho, mas eu tenho mil de madeira. Ah, não. Tá aqui. Fornas. Ah, pra minerar ouro. Bora. Ouro. Ouro. É, pouquíssimo ouro. Eu não sei pra que serve o ouro ainda, tá? Mas vamos ver. Mais pedra, eu acho. Aqui. Não. Vou colocar mais uma Bombardier aqui. Poderia colocar uma torre em cima de uma torre pra fazer um upgrade, né? Será que ela atualiza? É isso? Não. Isso aqui é o bestiário. Não tem muita coisa, né? Mais pedra ainda. Não posso. Eu utilizei basicamente tudo. Pronto. É, eu bloqueei o ouro ali, né? Powerful, single-star, nemole, has efeitos da guerra. Opa, louco. Mana. 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 Ah, vai 300 de ouro. 150. Caraca. Vou conseguir mais uma aqui. Beleza. Então eu já vou fazer isso aqui. É, ele é interessante, mas é uma zona também, né? É. É bem interessante, mas é uma zona. Opa, chefe. Ih, rapaz. É. É, eu vou conseguir mais uma zona. Tá bom. Então eu vou pagar, né? Eu vou pagar uma zona. Eu vou pagar uma zona. É uma zona. Eu vou pagar uma zona. Isso, perfeito, eu tenho bastante madeira, pronto e não posso construir mais, part wave agora eu posso, mais 800, é mineradora que não falta né, aí eu vou construir mais uma dessa, não tenho para construir outra, eu acho que torre não precisa por enquanto, então eu vou focando em recurso, achei legal, ele pode realmente ficar bem interessante, ele pode realmente ficar bem interessante. Então, a Bionier Crystal formando a Regen, eu sei, anos 8, é porque durante a onda né, é a torre de estrela, ela vai consumir o humano, então eu vou com esse aqui, só que o primeiro, ouro, ouro ali já foi, ouro ali já foi também, já tem ouro, quanto eu tenho de impome? 750 de pedra, eu preciso de muito mais pedra, tem madeira, vou construindo mais 3 biomas, aqui de pedrinha, realmente a gente nem precisa se preocupar basicamente com defesa, 150, pronto, agora tá bom, tem que tomar cuidado com a mana, aí ó, acabou a mana, é... acho que esse jogo vai ficar um pouco grande viu, sinceramente? eu preciso daqueles cristais... vamos ver... a única coisa que eu não tô achando muito legal, que é normal tá, é que ele tá ficando muito caótico, muito caótico, muito caótico, é filhão, é bom, torre Bombardier aí, GG... ataca quem tá próximo do castelo, por favor, então tem que atacar quem tá próximo do castelo, né? tá, é... vende você, você aqui, ah, que bom, eu posso destruir aqui não, então posso vender você, então vou fazer... claro, 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 eu não pensei que ia dar certo, aí eu vou fazer aqui, aí eu vou fazer aqui... pronto, agora nós temos mais 11 de mana e ainda estamos consumindo 16... então vai mais um aqui... beleza, acabou todo o nosso... o nosso ouro... nós temos 3 mil de madeira... ah... pedra... vem... agora eu preciso de torres... tô sentindo que as torres estão... fracas... agora... do nada, né? vocês viram também que a dificuldade foi lá... lá pra cima, né? eu ainda acho que isso aqui é minha daniária... ah, mas também a gente tava sem... 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 sem dinheiro... é, então era... tem ouro? 2 mil de ouro, ixi... ah... valei, né? valei, né? não preciso de... não, preciso de ouro sim... de ouro sim... ah, e também agora a nossa... como a gente tem mana, né? a nossa torre voltou a... a... a continuar atacando constantemente... eu não sei o que é isso aqui, gente... mas 50... ah... será que isso aqui é pra escolher uma... um atributo? alguma coisa? ou... as habilidades? vem... criar um swamp aqui... um... é... 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 bem besteira criar ali... Mana Regen 50% Cara 50% de Mana Regen Pronto, agora teoricamente A gente continua, agora a gente não vai perder Mana Tá Vou fazer um Swamp aqui Bastante ouro Não posso construir pedra Então se eu construir outra Torre que tem ilimitado Vai ficar menos 20 2100 Cristal, preciso de cristal Pedra Sei lá, a qualquer momento a gente pode perder Tá É filhão, você tem Mana Acabou o jogo Um, outro cristal Ótimo Mais 22, perfeito Então já dá Eu preciso fazer um aqui Ó Agora eu preciso de pedra Essa música aqui tá muito decinta Mas de réu tá de boa Sim, eu vou colocar outra torre de Mana Tanto faz o lugar Porque ela é range limitada Faz 25 Menos 24 Resulta Resulta Replace Eu vou aumentar o dano em 7% Eu acho mais ideal 70% Perfeito E você aqui Vou construir você aqui E eu não vou demorar muito Pra construir mais torres Também Porque eu tenho certeza Que do nada Do nada Vai explodir Eita Preula Precisamos de daniar O bom da torre de Bombardier Bombardier Ou Bombardeiro É que o Splash Damage Dela é enorme Nada que o certo Balanciamento Não resolve Predas Predas Mais ouro Então O problema É que a gente Não tem tanta pedra Quer dizer Parece que a gente Tá usando mais pedra Do que outra coisa Tá vendo como é caótico Pelo que eu vi até agora O esquema é mana O que eu vi até agora O esquema é mana Vou colocar mais aqui Começa Pegar outra Coloca aqui também Aí 28 28 Até que estamos Indo longe Aí por eu falar isso Vocês sabem Claro que vai Mas também Os cristais Spawnaram Dos lugares Aqui que eu vou te contar Mais mana crystals Ótimo Ah que bom Oh 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 Ih rapaz O que é isso aqui? Isso aqui é um bicho morto né? Chama de um famoso Isso lixo Não, tá muito fácil Não, tá muito fácil A gente vai ganhar Esse jogo de letra Vai ganhar Esse jogo de letra Mark my words Mark my words Fácil Fácil Próximo a rodar O que é próximo a rodar A rodar acaba Nada Vocês vão ver A gente vai fechar esse jogo Aqui E o cara vai falar assim Hum, preciso balancear Antes de lançar Vai ver Vai ver Vai ver Vai ver Tá, preciso de mais ouro Né? Ó Nossa 35.50 Duas frases proibidas Ah, meu Perdemos Eita os bichão Com muita vida Ó Só pra Só pra Só pra dar aquele gostinho Só pra dar aquele sustinho 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 Nunca perdi Um jogo desse Não é mesmo? Eu não sei se ele lembra O evangelizou uma música Tio Não Vai Fala a verdade Vai Teoricamente Pra primeira run Tá muito fácil Tá muito fácil Tá muito fácil Assim Eu não acho Que nós Deveremos Estar Na onda 30 Ah, mas não é Rogue Light Fox Ah, eu sei Né? Mas Claro A experimentada Que eu dei Eu fui até O Dancito Pra ver Assim Mais ou menos O que o jogo Pede Entendeu? Mas de resto Tá muito fácil Muito fácil Mesmo Ah, isso é ruim Não Acho que não Se você souber O que você tá fazendo Não é Não é pra ser difícil Nem nada Tem que ser difícil Nossa, nível 11 Gostei disso aqui Nível 11 Então Se a gente Perder o mapa Por exemplo Né? E ele fala assim Ah, parabéns Você ganhou Algumas cartas a mais Ou isso e aquilo Ah, eu acho Que vai perder agora É... Agora você consegue Ter cartinhas a mais Ou ser Rogue Light Da vida Uh, achou Né? Ah, pensou Né? Agora a gente perde Se ele for Rogue Light Eu achei da hora Se ele for apenas Faze É interessante Mas... É aquela coisa Que eu disse pra vocês Estamos em 2023 Né? E aí tem Jogo de pontuação Porné, amigo? Pontuação não, né? Pontuação não, né? Pronto Tá, tá easy Na verdade Né? Mas tudo bem Por que que eu posso Dar play? Puxi Tô colocando aqui O que der E olha lá Finalmente Finalmente Você tem uma carta Você tem uma carta de montanha Uma carta de árvore Uma carta de pedra Uma carta de ouro E você vai montando A sua base Aí seria maneiro Legal, cara Legal, música Tá, agora eu tô querendo que você perca já o jogo Já tô querendo que a gente perca o jogo Pra ver o que vai dar É De novo Um jogo desse Eu acho legal Contanto O que Né? Temos Ai, pronto Perdemos Ainda não? O meu ouro já saiu da UI já É, parece que temos coisas a ver Você quer ver a gente não levar dano? Você quer ver mesmo a gente não levar dano? Tá bom, então Aí É, pois é Eu tomei incrível esse trem de dano Olha aí Não Assim Qual é o segredo do jogo? É bombardeio É bombardeio Ó É, e é tanto dano em área Mas tanto dano em área Que o cara não faz nada Ah, mas ele chegou É, mas você viu a quantidade de inimigo? Oxi Tatua aqui É o Ziggled Faz, gasta dinheiro aí É muito É muita zona É muita zona É muita zona Isso é os bichinhos do Mega Man lá Tipo, a gente constrói E não vem Não vem pedra Não vem E aí, perdeu? Vai indo perto É bombardeio, cara Bombardeio é valeiro Bombardeio é legal Falei pra mim Ó Ó Ó Ó Agora a gente perde Ou não Por quê? Porque tem muito bombardeio Falei pra vocês O segredo é bombardeio Nesse jogo O Splash Demand dele É ridículo Ridículo Simplesmente ridículo Vou colocar mais Falei Toma Isso é nível 1 Ah não Isso é nível 4 Ó Ó Toma Ó Fica pensando isso aqui Aí ó Uma bombinha Uma Uma biribinha Matou quase todo mundo ali Olha agora Ó Ó Eles foram rápidos Só que o ataque speed deles É uma bosta É mas olha aqui ó Ó Morreu Aí ó Agora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Agora GG Finalmente né Ah meu Deus Ele vai perder Ele vai perder né Sabe aquele meme do Anakin com a Admery Ele vai perder né Não vai não Ahn Ahn Essa Shredder aqui Interessante Mas e aí O que que você me oferece a mais Mas eu gostei do jogo É legal É uma zona Se você perguntar O que que tá acontecendo aqui Eu não sei Eu coloquei um monte de torre Um monte de Eu não sei como a A lenha A As As lenhadoras Né Ó Qual o nome que pega A badeira Esqueci o nome Esqueci o nome Qual é amor Também esqueceu Também não lembro Ó até agora A madeireira Vai Eu não sei como duas madeireiras Consegue pegar a madeira de uma árvore É o serrote Mas né É licença poética Serraria É valeu Agora vai acabar a nossa mana Boom Tchau Tá Tá easy Tá easy Dificulta É a primeira run Então eu tô falando Eu tô brincando Tô falando primeira run Mas é porque De novo O que que eu vejo Nesse tipo de jogo Que nem eu vi Antes de pedir Ele lá No site Que eu pego Se achava Que os desenvolvedores O que que eu vi Ah É um jogo Roguelite Por que Você vai tentando Tentando Vai melhorando Eu acho que qualquer pessoa Que joga esse tipo de jogo É É Saiba que As É Imagina que Nas fases Você vai melhorando E você vai liberando É Seja um Roguelite E não Roguelite Entendeu É isso que eu estou esperando Achei que eu seria igual Forage Não Pelo amor de Deus Se fosse igual Forage Não estaria nem jogando Forage É Muito Muito Chato A merda Forage É Muito Chato Eu não gostei Do estilo de jogo De fora Não gostei Mesmo Eu estou com um de vida É só alguém chegar ali Meu Deus Eu acho legal que a Canon Tower Seria uma Seria canhão Ela é a bomba E ela literalmente Está com uma bomba Com pavio aceso Mas a bomba Com pavio aceso Ela não explode Quando chega de inimigo Ela explode por tempo Né Ó Deixe-te mano Caraca A Fox Forage É legal Maneiro Bom que você tem os seus botos Eu tenho os meus É Muito Chato Não sei Não me desceu Aquele estilo De construção Nossa Chato E assim Ele é construído De uma maneira Em que É Não sei Você limpa E cresce tudo de volta Muito rápido E é Cara Meu Deus do céu Eu não sei Eu não sei Eu não sei Construo uma barreira De torre isso aqui Eu tenho muito GG 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 Finalmente GG né Meu Deus Filho Agora acabou Acabou Não Agora acabou Não Agora tem bastante Morcer Agora acabou Não Pera aí Agora Vai acabar Tem bastante Agora Oh meu Deus Então Crossbone Damage 300k Star tower 2.200.000 Tá Como é que eu vou Pro menu Blocks Towers Mano Então Vamos lá É Não Não tem Não tem essa Aqui eu desligo as nuvens Legal É um jogo interessante É um jogo interessante Ele é muito simples Mas ele é um jogo de É um jogo de pontuação Ah eu cheguei na onda 40 Parabéns É isso É basicamente isso Não é ruim De novo é um joguinho simples Provavelmente ele vai sair Para uns 10 15 conto Creio eu Só que Só que deveria ter A mais Deveria ter o Rogue Light Que é um a mais Tipo jogo de pontuação Hoje em dia Estamos na época Da Atari Vale né gente Então Ah tá ruim não Vale a pena Vale É legal Para quem gosta Mas para mim Eu acho que Olha você foi até a onda 25 Yeah Você deu tanto de dano Conseguiu sobreviver Putz toma aqui Sei lá 200 moedinhas De nuvenzinhas marrons Beleza Pronto Aí com essas 200 moedinhas De nuvenzinhas marrons Você compra Algumas habilidades Que olha Agora passa mais rápido XP Olha você pode 10% a mais De ouro captado Madeira captada E por aí vai Entendeu É o que eu acho Que hoje em dia Tem que ser Mas Tudo bem Eu achei legal Tá Então eu vou deixar Esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, questões Curtiram compartilhar Da inscrição ao canal Fica a carga de vocês Deixem os comentários Se vocês acham Eu vejo vocês Nos próximos vídeos Muito obrigado a todos E até a próxima